Olhar? Rota 5 é pra cá. Eu fico entre Sons of the Forest e The Day Before. Homem-Aranha 3 também. Também fica nessa. Tem muito jogo bom esse ano, mano. Muito jogo bom. Ok, let's go. O jogo do Wolverine não é pra esse ano, ué. O jogo do Wolverine já é pra esse ano. Nem a pau. Bora lá. Não já é pra esse ano? Acho que não é não, chat. O The Day Before foi adiado novamente. Nem a pau. Você tem certeza do que você tá falando aí, ô... Luke? É sério mesmo? Que adiaram de novo pra novembro? Ah, vai tomar no pão, mano. Ah, na moral, mano. Por que tu só usa roupa preta? Porque eu só gosto de preto, ué. Imagina eu com uma camisa amarela aqui agora, chat. É. É. Ia ficar bem legal, né? Ia ficar lindo. Eu pareci um... Power Ranger amarelo. Eu vou focar aqui na gameplay que hoje eu vou fazer bonito, tá? Sem nenhuma morte hoje, tá? Podem escrever aí. Pensa em rosinha. Eu tenho camisa rosa, mano. A rosa eu acho da hora. Só que tem umas cores que eu acho bem merda. Por exemplo... Cores pra camisa, né? Não a cor em si, né? Mas cores pra camisa. Tipo... Laranja. Quem tem uma roupa laranja? Ai! Cadê o arco? Está aqui, ó. A meroujo tá pica, chat. Olha só. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Com todo respeito aos outros jogos já feitos, mano. Mas olha isso aqui, cara. Nossa. Meu Deus do céu. Vou ser sincero pra vocês, tá? Sinta o amor, meu. Que porra. Cara, isso é no segundo dia da Ellie. Pô, então acho que de fato o segundo dia da Ellie é o melhor de todos, mano. Acho que é melhor que o terceiro mesmo, velho. Nossa. Se for a parte que eu tô pensando... Realmente é o melhor dia da Ellie, mano. Sem dúvidas. Joga geometry dash. Nossa ideia. Vambora. Vamos botear esse... Esse prédiozinho aqui. Tem coisa pra cá. Creio que não. Não. Aqui não dá pra fazer nada com isso aqui? Eu subi aqui, ó. Vambora. É... Dá pra eu pular ali. Provinho aqui. Estamos no segundo andarzinho. Mesmo que o Joe no final do Last of Us 1. Cara, é complicado, né? Peraí, solta a Ellie. Solta. Solta a Ellie. Complicado falar que eu não faria, né? Eu faria, sim. A real é que no meio... Acho que no meio do caminho eu já teria desistido, Chet. De levar ele pra lá. Tem coisa boa aqui. Pode que o Joe não desistiu. Tá ligado? O que é isso, Ellie? A gente pega aqui, ó. Pega esse Secret Pass. Eu fiz um vídeo dessa passagem aqui, ó. Da primeira vez que eu joguei. Bem antigão lá no meu TikTok. Quem aqui já viu? Duvido se alguém aqui já viu. Opa, interessante. Interessante. Viu nada? Viram nada? Vocês tão tudo mentindo. Vocês tão mentindo. Não viram, não. Vocês não viram, não. Não viram, não. Não vem com essa que vocês viram. Vocês não viram, não, mano. Mano, é viram, pô. Essas mentiras. Caralho, Golarte! Será que sou Golarte de verdade? Golarte e Gabriel, muito obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto, mano. Um beijo no seu pescoço. É nóis, mano. Ok, aqui eu vou pular bem devagarinho. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Chat, essa parte de Seattle é muito boa, tá? Se preparem. Se preparem, ladies and gentlemen. É nóis, Golarte. Tamo junto, mano. Vale a pena pra Xbox? Óbvio. Red Dead vale a pena até pra rodar na calculadora. Olha isso aqui, mano. Ó, gatinho. Vocês viram, gatinho? Vocês viram? Tadinho. Ele estava sozinho, sem ninguém. Totalmente desprovido. De luz. Negado. Ih, essa Circuit Pass aqui, ó. Ih, olá, ó. Ah, tô sentindo que vai dar merda aqui. Tô sentindo que vai dar merda aqui, hein. Hum. Hum. Naughty Dog. Naughty Dog, eu não sou bobo, Naughty Dog. Eu não sou bobo. Tá ficando maluca. Me criei em Days Gone, porra. Me criei matando frenético no Days Gone. Você tá achando que eu sou otário? Hum, tá bom. Pra cima não dá pra passar. Trancado. Ok. Tem pra Xbox? Não tem, mano. Dos três e foi! Chorou na morte do Joe? É a primeira vez, sim, Loki. Me debulhei em lágrimas. O que vocês notam de errado nesse quarto? Vamos lá. Eu já notei, já. Quarto está limpo. Quarto está limpo. Hum. Pera aí. Evacuação. Pô, eu acho que eu lembro desse. Eu acho que é 040824, se eu não me engano. 040824. Deixa eu ver se é isso. Cara, se for isso, a minha memória é muito boa, tá? 040824. 0408. 0408. Então é alguma coisa, tipo... Pera aí. Se eu pudesse chutar... Eu chutaria... O primeiro... Não, o do meio. Dez, oito, treze. Dez... Se liga só. Pega essa aqui, então. É o dez. É o oito. Não parece ser o treze. Estranho, não parece ser o treze ali no último. Pesquisa no Google. Pô, maior coisa de anti-gamer, mano. Tá maluco? Oitenta e três. Caralho, chat. Caralho, chat. Sobrevivência, fabricação, precisão. Modo de escuta. Clareza no modo de escuta. Fabricação de bombas de fumaça. Velocidade do manuseio. Movimentos no modo de escuta. Olha, tendo em vista nossa situação, fabricar uma bombinha. E ainda dá pra eu aumentar o alcance do modo de escuta. MG. Ah! A combinação é o nosso aniversário de... Ah. Hehehe. Hehehe. Eu meio que não tinha visto esse detalhe. Boa. O jogo roda a trinta... Joga... Roda a sessenta aqui no PS5. Só que eu não tô transmitindo a sessenta. Aliás, eu acho que amanhã chega, chat. Já tá a caminho, já. Minha placa. Graças a Deus. Mais coisa aqui? Ok. Será com o Tommy? Com certeza não. Vai ser com a Hebe. Vai ser com a Hebe. Bora. Acho que dá pra gente melhorar... Alguma coisa aqui. Nossa. Dá pra andar praticamente tudo, mano. Vamos pegar... Peguei ela! Peguei ela! A gente não vai, tá? Entendeu? Morco! Isso! Puxa! Ah, certo. Dizipó, puxa! Ah! Justificado! Dizipó vai voltar! Meu Deus! Cacete. Que porra é essa, gente? Que porra é essa? Net ruim? É vocês aí ou sou eu? É vocês, né? Não fala com o senhor não, pelo amor de Deus. Pô, eu vou pegar a estabilidade agora no arco que eu acho que eu vou usar bastante, mano. Estabilidade. A voz tá baixa? Caralho, irmão. Minha voz tá aqui estourando no... No vermelho. Minha voz tá baixa. Tá travando pra vocês, chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Minha live. Tá travando pra vocês, chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Minha live. Não, acho que é só... Só pra vocês, chat. É alguns de vocês aí que estão... Com a internet... Zoada. Ok. Eles estavam nesse quarto aqui, ó. O que é isso aqui? É a carta deles, será? Ei, Melissa. Vou deixar... Isso aqui pra caso você decidir vir com a gente. Lembrou que a Hamza develop acolheu a gente, mas eles não são o nosso pessoal. Ah, os cara fugiram da... Achou que eu fosse uma loba? Desertores, desertores. Elas são desertores. Hitzinho, delícia. Livrozinho. Mecânica orgânica. Eita porra. O jogo tá bonito, chat? Posso falar pra vocês? Com todo o respeito, mano. Sim, com todo o respeito do mundo, velho. Caso eu não tenha comentado. O jogo tá muito bonito, tá? Deixa eu ver se tá firme agora. Nossa, tá muito firmezinho. Ai! Tá muito firme. Muito bom agora, tá? Vocês vão ver as play agora que eu vou fazer isso aqui. Vambora. Seguimos caminho. Dá pra passar por aqui. Eu acho que ali é caminho, porque... Isso aqui, ó. Ah, isso aqui vai dar naquela... Certo, certo. Aquele quarto lá. Tá jogando fino. Tô acertando mais gameplay, né? Quando me acostumo mais. Certo. Tá. Óbvio que já tá trancado. E aqui vai tá aberto. Ai, ai, puzzlezinhos. Isso aqui, cuidado. Isso é conternindo a rampa. Tá, isso aqui é tipo... Deixa eu lembrar aqui como é que é. Só ver se não tem nada aqui pra gente pegar. Ok. O que vocês tão falando já? Tá jogando no Paissandu? O quê? Olha aí, ó. Flechinha, né? Tem que ser, né? Quatro flechas, GG. Agora eu pego aqui. Vou ensinar pra vocês, tá? Vou ensinar, ó. Deixa aqui. Aqui assim. Gostaram? 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 Pai é bom, né? Falar a verdade. Beleza. Let's go! O arco tá onde? Pô, mano, como assim você pergunta onde é que tá o arco, mano? Ele tá literalmente na imagem. Eita! Olha esse jogo, mano. Pode falar, chat. Pode falar. Vai, eu deixo. Eu deixo vocês falar, vai. Pode falar. Fala. Nossa! Isso, isso, isso. Nossa Senhora. Tá bonito, tá bonito. Pior que tá. O pior é que eu tenho que concordar com vocês. É isso que me quebra. Tem que concordar com o chat. O jogo tá bonito. A que ponto chegamos? Em concor... Ok. Ok. Ninguém viu. Põe nada, põe nada. Põe nada. Põe no deslize. Por que você puxou a... Por que ela puxou a coisa sozinha? Eu não quero lugares escuros. Me leva pra luz. Oh, não. Que fedor aqui. Ok. Ok. Olha. 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 Olha a Noridog me dando um monte de bala. Olha. Olha a Noridog falando assim ó. Meu filho, se prepare. Puta merda. Ai. Ai. Nossa. Nossa. Caralho. Caralho. Meu amigo. Vou te ser bem sincero agora mano. Nossa senhora. Meu Deus. Que porra. Deixa eu tirar. Pois é. Nossa. Cara. Que bosta. Esses são os famosos Spray... Spray Travers. Spray Travers. É. 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 Mano. Eu tô com dois kits. Eu vou fazer três molotov mano. Que eu tô sentindo que eu vou passar trabalho aqui, tá? Tiro afora a coisa. E vamos embora. Olha essa trilha sonora, gente. Meu Deus. Meu Deus. Que ótimo. Meu Deus do céu. oроп? Espreitadores. Porra. Justiça rancar daqui... Preciso achar uma saída daqui... Pô, deu, hein? Deu ruim, hein? Pode botar F aí, já? Pô, eu odeio esse bicho, mano. Eu odeio esse bicho. Eu odeio esse bicho, mano. Não era o mesmo. Primeiro que, como eles ficam paradinho, eles não apontam no mapa, ó. Ah, agora eu consegui ver. Pô, ele tá tremendo pra caralho, hein? Ele tá nervosa? Que isso? Ah, ele simplesmente... Olha ali que desgraçado. Olha ali que desgraçado. Olha ela tremendo. Olha como ela tá tremendo na mira. Esse bicho, ele tá envolvendo. Não! meu Deus, meu Deus, meu Deus, estou encurralado, alguém me ajuda, chama o Toguro, Toguro, vai, 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 vai Devemos as maisons aqui! O que é isso? Ele se deitou por ali? Ali, 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 ali. Meu Deus! Meu Deus! Ele calma! Meu Deus! Calma aí! Nossa! Ai! Ai! Nossa Senhora! Nossa! Ai! Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. цию, não, 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 não. Cadê a minha flecha? Cadê a minha flecha, Noddy Dog? Puta que pariu. Eita porra! Aqui, trouxe meu... Olha, eu tô stealthzão, hein? Tô literalmente limpando o mapa. Cadê o corpo dela? Cadê o corpo dela? Aqui, ó. Nossa, olha essa flecha que eu mandei. Caralho! Pra trás só ficou um carecão lá. Pra cá tem alguém? Tá inteirão esse machadinho? Nossa, GG. Ok. Merda. Preciso atravessar essa área. Ok. Cara, que partezinha tensa, gente. Que isso? Fala Pedrosa, tudo bom, mano? Vambora Tá só começando essa brincadeirinha Fala Silas 252 Muito obrigado pelo Prime, irmão Tamo junto Valeu Tem uns lootzinhos aqui, ó Olha aí, ó Pô, e desde aquela hora eu não fiz kit ainda, tá? Sou novo, ó Ah, merda, crito O cara tem um sub de 5 meses É novo Game lindo Chate, o game tá bonito, né? Vocês concordam? O game, olha Concordo com essa afirmação, não? Vocês estão ligados que dia 7 a gente vai começar Hogwarts Legacy, né, mano? Tá bonito, tá? Aliás, hoje o... No canal oficial da Warner Não sei se vocês chegaram a ver Lá no TikTok eles estavam fazendo live, explorando o mapa, mano Mostrando a jogabilidade e tal Vocês chegaram a ver isso? Porra, tá bonito Demais Que jogo lindo Que jogo lindo, mano? O mais engraçado é que, tipo Eles estavam literalmente no... É... No perfil oficial da Warner, tá ligado? Tinha verificado E eles mostrando o jogo E os caras no comentário É fake! Esse jogo nem saiu ainda Não tem como esse cara ter o jogo já E o barulho Literalmente era oficial da Warner Play E os caras não conseguem Ler Que é da Warner É, ainda não chegou, mano Tá vindo já A previsão de chegada era hoje Na verdade, é dia 27 a previsão de chegada Pra não mentir pra vocês Criou o Crash, verdade, mano Ok Tamo dando uma puta volta do caralho Pra passar por ali Não Já acabou a tarde A parte tensa nem começou ainda, mano Aquilo ali foi só um... Um aquecimento Já jogou o Odyssey É o meu favorito, o Odyssey Tem vídeo no canal do Odyssey Olha o quanto de balinha que eles estão me dando Olha o quanto de balinha É... O que eu ia fazer aqui? Nada Tá É... É... Peraí. Caralho, ultiou bem aqui, hein. Mentir com a minha cara. Peraí, aqui não tem saída, é? Como é essa? Eu vim lá de baixo. Eu subi, eu desci, eu subi, né? Eu vim daqui. Eu vim daqui, né? Ah, eu não tinha vindo aqui ainda. Ou tinha? Tinha, não é? Tinha, 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 tinha. Tinha, tinha. Peraí, foi. Sai daqui. Então é lá pra cima mesmo, mano. Ali, sai pra cá. Aqui eu subo. Pô, me esqueci dessa parte legal, velho. Não. Caralho, mano. Chate, eu simplesmente esqueci completamente onde eu tenho que ir. Descer? Mas eu vim de baixo? Eu vou ter que descer. Ah, vamos nós. É, pedra, hospital, centro de recuperação dos desastres. Ah, 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 ahm. Vambora. Cadê eu vou caber? Tu cabou. Vai que tu cabou. O que acontece faz parte. Não. Por que? Não faz isso. Ah, que porra. O Isaac está planejando alguma coisa. Até pode eu te contar. Eles estão tomados por um pecado. Eu não queria isso. Libertai-os. Para que começa o meu amor. Não, não, não. Merda. Agora ele está livre. Agora ele está livre. Vê se ter recatado a vários. Que ela nos guie. Ficou sabendo o que a Lili fez? Fiquei. Uma vergonha. Mas não é surpresa. Mas é irmã. Fiquei em choque. Olha só sobre o que eles estavam falando aqui, mano. Caralho, eu não lembrava desse diálogo, hein? O Deu morrer. Não me viu. Como é que me viram? Ok. Vamos brincar, então. Ela correu para a grama. Para onde ela foi? Calma. Vamos achar ela. Calma. Quem é ali, vocês vão conhecer. Deixa eu levar esse cara aqui primeiro. Esse cara aqui está mó avançadão, achando que é o Rambo. TG. Espera aí. Espera aí. Ó, tá. Me achei, me achei. Acho que não chega. Olha esse jogo, mano. Vai tomar no cu. Não, eu não estou. Vamos lá. ... ... Achei o segundo app um pouco curto. Então, pra séries de TVs, ele é bem longo, né, mano? Só que como o primeiro foi uma hora e pouca, uma hora e vinte, né? A gente tem a impressão de que o segundo foi curto, né? Mas ele é praticamente uma hora. O cara vai avançar, vai me ver. Cudeu. Ah, não. Cudeu, chat. Cara, que cagada, mano. Que cagada, velho. Pra trás não tem ninguém, né? Que cagada, mano. Puta que pariu. Onde? Pode ser vindo ali de trás. Tem gente aí. Tem gente aí. Ok Estamos bem, estamos bem Vamos embora Pô, vocês já imaginaram isso aqui no multiplayer, chat? Hã? Tui mais quatro amigos contra cinco caras no mapa desse aqui Só estratégia, cada um se colocando em um lugar Tá ligado? Porra, ia ser muito pica Ia não vai ser muito pica, né? Aonde? Vai ser pica Ah, porra Por que os seres humanos matam os próprios seres humanos em um apocalipse? Olha, acho que a pergunta é Por que os seres humanos matam os próprios seres humanos hoje em dia? No apocalipse é muito mais propício Você matar outros humanos do que hoje em dia Se matam hoje em dia? Quem dirá no apocalipse zumbi? Que não tem absolutamente nada te impedindo Pra enfiar uma faca na garganta de alguém Aí mesmo é que Porradaria com isso solto O cara avançando aqui, ó Ela é a boca Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Tá indo bem, hein? Essa parte aqui dos Serafitas é a parte da primeira demo, aquela que saiu, né? Inclusive, aquela demo é muito foda. BTS, DTS, de assistir livre. BTS, DTS. BTS, DTS, DTS. BTS, DTS, DTS, DTS. BTS, DTS, 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 DTS. Vai ser um multiplayer aberto ou só entre amigos? Então, eles ainda não disseram Omidas. Eles disseram que estão trabalhando em um multiplayer de Last of Us 2. Que aparentemente vai ter uma história Nele também, não vai ser tipo Só multiplayer folds, vai ter uma mini historinha Tá ligado? E hoje em dia é o que mais A Naughty Dog tá se incomodando Hoje em dia É com esse multiplayer Fala Jaxcant Souls, obrigado por uns oito meses Mano, tamo junto, muito obrigado Recrutar esse pessoal, eles não recrutam Vou pegar essa mina GG Será que vai ser free Cara, eu sinceramente acho difícil Ser free to play Mas nunca se sabe Nunca se sabe Se os caras fizer um Um multiplayer free to play Vai ser tipo Esquece, estouro, tá ligado? Vai ser estouro demais Não vai ter como segurar Naughty Dog não Fudeu, eu morri O que foi que você me chamou? O que foi que você Que a correnteza seja calma O que foi que você chamou a L, sua desgraçada? Chamou-se a L de vaca Chamou-se a L de vaca? Quem é a vaca agora? Quem é que tá vindo? Quem é que tá morto, hein? Fala pra mim Toma-se 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 Graças a Deus Porra, tá maluco Agora, cadê essa porra de hospital? Mas ele fala palavrão, né? Puta que lariu Ah, ele é foda, mano Caralho Ele, a cada palavra é... Trinta palavrão Não tem mais nada aqui, não Pô, tá fraco o lootzinho aqui, hein? Noddog Puta que faria, hein, mano? Meu Deus! Meu Deus! Seu filho da puta! Não tem mais nada, hein? Tinha de luz Ai, meu Deus, não tem mais nada É um? Quase é o que? Ah não! Uh! Deitinho grandão! GG! E tem um grandão, chat. Ah, nem a pau. Nem a pau. Esse aqui tem uma 12, mano. Tô com uma 12, chat. Tipo, tem que pariu. O que? Caralho, não dropou nada esse grandão. Ô, dá pra pegar o... Nossa, olha o tamanho desse machadão. Nem o machado. Como é que eu não sei o que é? Pô, é só, rapaz. Tua porra. Picareta? Picareta é tu, Wanda. Chamou de picareta. Otária. Uma picareta. Arrega aqui. A marina do zonha. Fazer uma flechinha, né? Boba é o sapo. Aqui. Fica com ela. Aqui. Colega no ordem da Vinci. Vambora. Estamos quase no hospital, hein, chat. O segundo dia de Seattle é muita coisa, mano. Eu não lembrava que ele era tão grande, velho. Acontece muita coisa foda, mano. Vocês não acham que esse segundo dia tá muito melhor que o primeiro? Pô, pra mim tá muito melhor, mano. O primeiro é foda também. Lá na estação de TV lá. Mas esse segundo dia, caralho. Tá muito mais pica. O terceiro dia... O terceiro dia... Eu não vou falar sobre o terceiro dia. Eu vou esperar ele acontecer. O terceiro dia... Fabricar flechas explosivas. Deixa eu deixar isso aqui nas minhas mãos. Isso aqui nas minhas mãos vai ser uma perdição, tá? Armadilhas explosivas aperfeiçoadas. Prender fôlego. Prender fôlego. Prender fôlego. Gostei, tá? Eu gostei, tá? Eu gostei, tá? O Jesse tocadinho, né? Ele ficou lá. E agora? Baixo ou cima? Tem coisa pra cima ou não? Tá, aparentemente a saída é pra cima. O que que tem pra baixo? Aqui de onde a gente tava. Tá, literalmente porra nenhuma. Ele é pra cima, então. Ok, tamo perto. Ó o hospital ali, ó. Por quê? Por causa da Nora. A Nora é uma das minhas que tava no dia que o Dio morreu, gente. Ela ouviu no rádio que essa Nora tava indo fazer algum negócio lá. No hospital de Seattle. Pegou a visão? O jogo tá bonito, hein? Cheguei a comentar já? Não. Meu Deus do céu, onde eu não caí? Ok. Olha ele mo... Eu ia falar ele molhado, fica feio, né? Encharcada. Ok. Ok. Eu não lembro se ela encontra a Nora de cara. Eu acho que encontra. Não sei, não lembro. Caminhozinho pra baixo. Porque não tem saída aqui. Bora. Não posso não ir tudo a porta aqui. Não, não. Eu tô na parte 1 ainda. Do Last of Us lá. Chegando no final. E agora? É aqui? É aqui? Merda. Estamos procurando. De repente, ela ainda dá por aqui. Mais aqui não tá nada feliz. Não me diga. Não mora pra cá. Não mora pra cá. Não mora. Me enfiei aqui em algum lugar. Colocando meu irmão de 3 anos para assistir. Minha mãe vai ficar toda coisada quando ver os infetados. Caralho. Tu vai traumatizar teu irmãozinho, velho. Tá porra. Fala capivara, tudo bom, mano? E olha lá, ó. Não mora pra cá. Caralho. Monstro alto. Calma. Calma. Conhece alguma Nora? Uhum. Cadê ela? A musiquinha. Não pense em pé a musiquinha. Você está no hospital? Onde é no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. É um PS Vida? É um PS Vida? É um PS Vida? É um PS Vida? É um PS... Porra. Que estupidez. Caralho. Que morte, velho. Eu já vi os caras falando que esse joguinho existe, né? Esse joguinho existe no PS. Parece ser um PSP, hein? É um PSP isso aqui, gente. PS Vida? Pedrosa tá falando muito confi... Nossa, que tanto loot é esse, Nari Dog? O que você tá querendo dizer com isso? Literalmente municiando para algo de ruim que você tá por vir. Com medo, estou, chat. Que bom. Minha garota tá me esperando na base. A gente botaram com todos. A gente dá conta do recado. Imagino. Não é justo. Sério mesmo. Se você der uns pegas num soldado, os turnos ficam bem melhores. Tá bom. Vou lembrar disso. Ai, cacete. Os cicatrizes estão chegando perto. Tomara que seja gente nossa metendo bala neles. Ei, sabe por que tão chamando todo mundo pra base? Dizem que o Isaac quer que a gente tome o centro de volta. Dizem que a gente vai atrasê-lo. Depois do que aconteceu da última vez. Não porém tão louco assim. É o que dizem. Nossa, tem muito cara aqui, chat. Mas tem muito cara aqui. Mas tem cara aqui com força. Tem cara aqui, tipo assim, pra realmente acabar com a minha esperança. Preciso desse lootzinho. Usarei essa balinha de explosiva, tá? Acho que vi alguma coisa. Ah, não. Vamos ver. Mas tem alguma coisa. É nóis. Eu quero outra. Impressão minha, tá faltando o Jack. Pudeu. Meu, o Steel foi pro pau. Meu, o Steel foi pro caralho. Meu, o Steel foi pro caralho, véi. Nossa, não. Nossa, eu tava com a munição explosiva, chat. Morri. Achei ela! Por aqui! Muita atenção! Merda! O cara já jogaram bomba, já fizeram o caralho aqui, já. Vocês viram isso? O Steel foi pro caralho. Como ela está fora? Ela tem que estar por aqui. Ui, vambora Tô limpando tudo Pegar esse aqui é menorzinho, mas é melhor Tá fluindo, hein? Não foi stealth, mas tá fluindo O cara lá dentro O cara ali, velho Simplesmente Caguei no pau Que expressão feia, né? Esquece o chat, finge que eu não falei isso Nossa, o cara não viu Esse mano aqui merece de F mesmo, um burro pra caralho Ela tá naquilo Aqui, aqui Muta merda Perdi Mosquei muito ali agora Agora os caras vão vir pra cima Ó a minha flecha na parede ali, ó Que da hora, mano Inimigo da mira é aqui, ó Toma, inimigo da mira Fudeu, vamos avançar tudo agora Agora tô fudido Agora tô morto Logo tô morto Ela voltou pra lá Vou morrer E ela sumiu Acha ela e acaba com isso Vou agarrar ele em 3, 2, 1 Caralho Bora Tem um cara lá no canto ainda Tem um cara lá no canto Esse aqui o Zin Steff é muito satisfatório, mano Tem como não Muito boa Pô, vou fazer Vou fazer mais um Wolotov, mano A gente tá bem O negócio tá fluindo bem, mano Um cara ali, ó Não tô vendo ninguém Que porra Outro soldado abatido Tu vai ser o próximo Desculpa G, vambora Consegui recuperar a flechinha Boa Só tem mais um maninho aqui dentro Mano, a gente limpou o hospital, velho Nossa, a flecha na parede, de verdade Não vou pegar mais agora Vou sofrer as consequências do meu Da minha escolha Não vou pegar mais não Cala a boca Cala a boca Vamos Tem nenhuma bocha até agora, hein Vocês querem fazer uma apostinha Se eu vou morrer até o final do 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 hospital, chat? Apostinha Se eu vou morrer até o final do hospital Se encarno Você abre, ô Vandinha Ô Vandox Ô Vanderson Vambora, então Apostinha Até o final Vou bater um pra ficar Fechou A Vandox vai lançar um Só votar sim ou não Se vamos sobreviver até o final Ainda tem bastante coisa aqui dentro do hospital, tá, chat? Não tá no final não, tá? Não é porque eu já entrei que tá no final Opa Você vai ser abatido Duas vezes Ih, senti uma Uma forte Acho que vai Pois votem Pode confiar em mim, chat Pode votar que eu não vou morrer Pode confiar em mim Que hoje eu tô confiante Joga no meu peito Vai morrer uma vez? A gente tá confiando E jogou pressão, hein Não confia não, chat Tô brincando Alguém clipe quando ele morrer Ih, calma aí Ó, o palpite tá aí em cima Só Botar em ainda a palpite E voltem com os pontos de vocês Quando vai liberar o Hogwarts O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? A gente já começa o... João Camilo Vamos começar com três dias de antecedência Porque o lançamento dele é dia 10, né? Só votar, rapaziada Tá aberto A votação é em cima É você, Nora Não morre? Já voltaram, chat? Hum... Armatilhas aperfeiçoadas Bora Literalmente não é onde eu vou Ok Bastante gente já voltou Deixa eu ver aqui como é que estão os votos de vocês Simplesmente 30% não acredita no meu potencial É sério isso, chat? 30% de vocês estão desacreditando Do meu potencial Homem-Aranha vibes Olha quem é que tá aí, ó Ela, né? Ok Poxa, a gameplayzinha tá mal boazinha Solta Não grita Larga essa porra Lembra de mim? É Você lembra de mim O que você quer? A Abby esteve aqui Pra onde ela foi? Eu não sei Se você atirar Todos os soldados vão vir correndo pra cá Você morre mesmo assim Se falar onde ela foi Eu posso até pensar em te deixar ir A gente podia ter te matado Deviam ter matado mesmo Ou melhor Deviam ter passado longe de Jackson Cadê a Abby? Você ainda ouve os gritos dele? Você ainda ouve os gritos dele? Teve o que mereceu E teve o que mereceu Sua escrota Ah, não! Quem cruza! Alguém me ajuda? Peraí, Jean Peraí, Jean Peraí, Jean Dessa você não escapa Porra! Porra! Boa! 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 Justine! Vamos sair! Tá bem, fi! Ué, ele vai deixar? Vai! Nossa! Larga as armas! Não, não, pera! Não, não! Por favor! Por favor! Pra trás! Larga a arma! Você pode sair viva dessa, tá? Cala sua boca! Larga a arma! Mãos pra cima! Pra trás! Não tem pra onde fugir. Espera. Espera! Vai lá embaixo! Põe a marca na mão! Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Ah! 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 Que cagada da porra que eu fiz agora. Ah! 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 Nossa, eu mandei a play ali agora, hein? Caralho. Nossa, tá muito escuro. Não chego nada. Não tem nada aqui embaixo. Peraí, eu saí daqui. Vim pra cá. Isso aqui não tem saída. Pra cá não dá pra passar. Chego aqui, eu sigo o resto. Tem duas portas. Essa aqui. Ok. Aqui. Uhum. Opa. Opa. Essa cena é foda, tá? Droga. Droga. Nossa. Nossa. Cadê a Abby? Você tá inalando os poros. É você. Você é vagalume? Não existem mais vagalumes. Será que não? É a ignorinha, tadinha. Cadê a Abby? Eu vou morrer de todo jeito. Por que que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Pensa em tudo o que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Eu não estou com você. Ainda. A enthusiasm. Não é. A feel ouvi a ты agora. Não me há ver. E aí Coitado da Nora, velho Paralho Pode pagar, pode pagar. Acabou a parte do hotel. Do hotel não, do hospital Eu não tenho nenhum lugar Sou eu E aí Você tá bem? Meu Deus Olha como ela volta. Olha como ela. Olha como ela volta. 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 Olha como ela volta.